Nós amanhã podíamos ir um bocadinho até à praia. Eu estou farta de estar sempre enfiada em casa. Tu tens a certeza? Já não estás com medo do fã? Claro que estou, mas eu também preciso desaneviar um bocadinho. Então, tudo bem? Sim, e tu, como é que estás? Estou bem. Estás com a melhor cara hoje que estavas ontem à noite. Tu vieste ao bar ontem, não é? Sim, eu não te disse. Não, não me disseste, eu não acredito que vieste ao bar sem mim. Eu estou farta de estar sempre enfiada em casa. Eu também preciso ver os meus amigos. Ok. Eu sinceramente já não sei o que é que eu te fazer para te ajudar. E acho que tu já nem queres a minha ajuda. Não sejas assim, Jaime. Sabes perfeitamente como é que anda a minha cabeça. Eu sei como é que anda a tua cabeça. Às vezes parece que tu ignoras os meus conselhos e só queres fazer o que os teus amiguinhos te dizem. Isso não é verdade. Se tu não queres andar sempre comigo, diz-me Tatiana e eu desapareço, eu deixo-te sozinha. Oh, Jaime, não é nada disso. Mas eu também preciso estar com outras pessoas. E qual é o mal de de vez em quando seguir os conselhos dos meus amigos? Sabes uma coisa, eu sinto que estou a mais na tua vida. Sinto que só te atrapalho. Oh, Jaime. É melhor eu afastar-me. Como o Bruno diz, eu só te estou a fazer mal. Desculpa. 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 Desculpa.